Fala aí galera, beleza? Platinado de volta, com mais um vídeo de o Ghost of Tsushima O troféu desse vídeo é iluminando o Okamion Resumo do troféu o seguinte, reacenda todos os faróis de Tsushima Existem um total de 8 faróis em Tsushima que precisam ser acesos para desbloquear esse troféu Os dois primeiros são relacionados com a história, então você vai chegar automaticamente até esses dois faróis O primeiro farol é no conto do Ryuzo, que está relacionado com o ato 1 O segundo farol é um novo horizonte relacionado com o ato 2 Você pode fazer os faróis também depois que você terminar a história do jogo Eles vão aparecer aí no mapa como pontos de interrogação Então segue o vídeo com a localização de todos os faróis Eu vou colocar na descrição os faróis separados por região Beleza galera? Vou ficando por aqui, abraços e até o próximo Tchau 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 É hora de mandar nossa mensagem. 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 É hora de mandar nossa mensagem.